Aqui o cidadão, seu nome por favor Marconi Marconi, tá muito ruim essa ponte Ruim demais, aqui tá um perigo A gente tá se arriscando, passando aqui todo dia Mas aí o prefeito nem liga nem pra nada aqui Botar umas tábuas novas aqui Fala em reforma, mas não age, né? Vem aqui, só promessa O que a senhora acha dessa ponte? Tá perigosa demais? Perigosa demais, pois é Quando a senhora passa aqui, passa naquele... Eu passo com medo demais Tô vendo a senhora com dois filhos ali, né? É É neto É filho mesmo Filho mesmo, então a senhora só passa guarnecida ali Com a ajuda deles Com a ajuda deles O que deveria ser feito urgentemente aqui? Era fazer isso aqui E tá interditada, mas não dá pra... Isso aqui é que encurta o caminho de vocês, né? É, porque quando a gente vem por aqui é pé Mas aí a gente se rodeia pra pular Tá longe demais Tá Tá tudo solto Tá longe demais Aí a senhora passa a segurar Tá tudo solto a pau Tá longe demais É 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 Obrigado.